Salve galera, bem-vindos ao 45º episódio de Quarentena Artesanato, como vão vocês? Eu estou muito bem, meus amigões, 45º episódio, como estava passando rápido, né? Estou aqui no nosso andar de criação de dimensões, meus amigos, criação de dimensões, como vocês viram no episódio passado, a gente criou duas dimensões, e na segunda nós encontramos finalmente a dita cuja dimensão onde tem floresta. Isso não é lindo? Pois é, bem lindo, sim senhor. Se a gente olhar na nossa outra backpack, na nossa Mochilex, eu tenho aqui as duas dimensões, eu tenho a dimensão inútil e olha só, não tem jungle, né? Então ela vai ser meio inútil. Mas olha, não está gastando energia, não é legal? Muito bom. Agora, a outra dimensão também não está, olha que beleza, então está funcionando os Activity Probes, muito bom. Acho que eles demoram um bom tempo para começar a funcionar, sabe? A parar de ter atividade mesmo na dimensão, né? E não pode ter nenhuma chunk loadiada também, lembre-se disso. Então, é isso, a gente tem 39 mil, aliás, RF nela. Nada mal, para ser sincero, nada mal. Sinceramente, eu não preciso nem pôr aqui, mas eu vou pôr só para o segurança, tá ligado? Só para ela pegar mais energia, então nem aí. Vou deixar ela aqui e vou mandar um dial para lá, né mano? Na verdade, eu posso teleportar para lá. Eu coloquei ela no meu Teleport 2, tá ligado? Está na minha mochila, no meu mochilão, que eu acesso com B, né? Que está nas minhas costas. Cadê meu Teleport 2 aqui? A gente está com tanto teleporte que tem que ter dois bagulhos. Eu coloquei isso aqui, ó, jungle, porque está uns 2 mil blocos do spawn a jungle, né? Então, eu coloquei um belíssimo, belíssimo meta receiver aqui, ó. Tadam! Cheguemos, galera. Estamos na jungle e, olha só, temos uns ocelotes aqui que nasceram. Eu fiz aqui offline um lago bem grande artificial para ver se nascia Swarmers. E eu, inclusive, fiz o chão ser de Cursed Earth. Então, isso quer dizer que, teoricamente, é para nascer mobs aqui o tempo inteiro. Não está funcionando, no entanto. Talvez porque aqui nós tenhamos luz, né? Nós tenhamos luz. Talvez a gente tenha que fazer um telhado para funcionar, né? Talvez. Então, é isso. Essa é a primeira coisa que eu vou tentar agora, né? Fazer um telhadex aqui de cobblestone mesmo, tá ligado? De cobblestone. Tem. Pegar a cobblestone aqui, ó. Pimba na maracuchóiga. E bora fazer aqui um teto. Pode ser dessa altura. Estou nem aí também, sinceramente. Então, eu vou fazer um tetinho aqui para a gente testar, ver se nasce Swarmers. Nossa senhora, o FPS caiu, hein? Bruh. O que está acontecendo? Era para o FPS ficar bem bom nessa dimensão, para ser bem sincero contigo. Não sei porque não está, mas tudo bem. Vou construir aqui, então, Galerex. Terminando de construir aqui, galera. O nosso bagulhete. Aí vai ficar totalmente escuro, eu presumo, lá dentro. E talvez a Cursed Earth funcione, né? Eu não faço a menor ideia se ela funciona debaixo d'água, né? Tem isso. Mas, bora botar, né, bora botar. Tem. Botei. E agora? Oh, f***. A gente tem que entrar aqui de algum jeito, né? Tem esse problema. Agora sim, ó. Tem. Está tudo escuro. Está tudo escuraço, rapaz. Escuraço. Oh, yes. Oh, f***. Usei o item errado. Brrr. Tchuuu. 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 Oh, f***. Não era isso que eu queria fazer. Quero pôr dirt e não com o Ballstone. Por que eu estou tirando isso aqui, né? Sou muito bobo, velho. Está escuro? Está escuro. Ok. Parece que não está expando nada. Talvez seja porque eu estou perto, né? Tem isso. Esse aqui é o Limestone Spanner. Beleza, bora sair daqui. Rapid Dex. Que tal eu adicionar uma porta para cá, né? Seria uma boa ideia. Update. Que tal eu vou adicionar uma porta para cá, né? Ou melhor... Eita, dá para acessar o meu sistema, né? Só que não por muito tempo. Porque ele não está com muita energia. Vou colocar Ineffable Glass. Eu estou sem Ineffable Glass? Não, tenho dois aqui. Mas seria isso que eu queria. E assim fica escuro. Mas... Viu? Fica escurão lá dentro. Só que eu posso passar quando fosse uma porta. Cha-ching. Da hora, né? Ok. Deixa eu ficar um pouco longe disso aqui. E vamos testar se nasce alguma coisa. De qualquer jeito, eu não preciso mais que Swarmers nasçam, velho. Porque eu já encontrei outra solução para isso. Inclusive, eu coloquei prioridade do... Do processo do Minecraft no alto. Melhorou bastante FPS. E fechei meu Firefox. Que estava gastando... Uma boa CPUzinha, né, velho. Porque eu estava com umas 30 aba abertas. Tem isso. Eu estou virando... Acumulador de aba. Eu fico acumulando aba para eu checar depois. Eu digo para mim mesmo, mas eu nunca checo. Aí começa a acumular. E olha que é porque eu perdi um monte de aba. Porque antes eu tinha mais de 250 abas. Aí um dia eu fechei o Firefox sem querer. E não recuperei as abas ao abrir. Aí eu perdi tudo. Aí agora eu voltei para o zero. E agora eu estou com 30 de novo. Tipo, bruh. Uma outra coisa que eu fiz enquanto estava offline, velho. Foi isso aqui, ó. Está na minha outra mochila, na verdade. Eu usei de novo o nosso scanner. Famoso. Lembra que eu estava usando ele para pegar umas horas mais raros e tal? Pois é. Agora eu coloquei dentro dele um módulo para encontrar animais. Passivos. Só colocar leather e um blank módulo. E agora você clica e segura até dar 100%. E você vai encontrar animais passivos. Olha só. Você vê de longe através dos blocos. Você pode passar o mouse em cima. E você vê o selote, rato. Besouro. Morcego. Umas vacas aqui. É um ótimo jeito de achar mobs sem ter que ficar procurando no olhômetro, né? Temos um sapo e tal. E desse jeito eu acho que eu encontraria o Amphitheater. Porque no livrinho do Ice and Fire fala que são criaturas passivas. A não ser que a gente ataque elas. Então tem isso. Tem essa possibilidade. De qualquer jeito, se não for passiva, a gente pode tirar esse módulo aqui. E colocar esse módulo aqui, ó. Que é o de monstros... Você coloca um osso aqui, né? Cria ele. É de monstros... Agressivos, né? Não passivos. Então, ó. Vamos ver. Esqueleto. Aranha. Creeper. Zumbi. Esqueleto. Tuba Enderman. Troll. Nossa, tem um troll lá embaixo, hein? Zumbi. Creeper. É, eu não vejo nada de diferente, tá ligado? E olha que você aqui escaneia por uma... Uma... Estância boa, velho. Deve ser umas oito chunks, tá ligado? Mais ou menos. É, então... Tem isso. Tô achando nada. Eu tentei, galera. Tentei de tudo. Mas parece que mesmo a gente tá andando numa fodendo jungle, a gente não tá achando Amphitheer. A gente não tá achando Swarmer. O que é um verdadeiro pau no cu, né, mano? Eu estou a quantos blocos? 100 blocos de distância. Eu já vou ficar 200 e dar um tempinho só pra ver o que acontece, tá ligado? No Rapidex. Beleza, galera. Tô aqui no meu hipogrifo. Pra não voar, né, boy? O que aconteceu, meu Deus do céu? Que eu não consigo subir com ele? Que isso, meu filho? Calme. Aí. Bom, tava 200 blocos exatamente, tá ligado? Do bagulho. Vamos ver se nasceu algum filho de uma puta. Olha. Eu tô achando que não, hein, mano? Ai, eu não aguento. Ai, galera. Fiz um segundo andar aqui, ó. Aqui temos la agua. La agua. E aqui nós vamos ter agora la terra. Beleza? Graças ao meu exchanging gadget foi extremamente rápido fazer isso. Obrigado, Daddywolf20, pela sua imaculada, pelo seu imaculado desenvolvimento desse mod lindo chamado Building Gadgets. Agora a gente vai pegar e pegar um Cursed. Não é esse o nome qualquer. É Drop of Evil, na verdade. Drop. Pegar aqui. Tem na maracutaga. Olha só. Tô com quanto de energia? 8 mil umidades. E vai caindo meio rápido isso aqui, tá ligado? Então tem que ter um pouco de cuidado. Aliás, eu ganhei umas comidas novas de... Quest, se não me engano, que eu tinha feito. Ou então de um foodbag, na verdade, eu acho que veio. A gente tem bastante foodbag, né? Dá horinha até. Eu tenho mais comida aqui guardada nas minhas botas, olha só. Eu guardo comida nas minhas botas. Eu sou um cara meio maluco, né? Um cara meio pirado, meio beloteia, né? É, não tem nenhuma comida nova, não esquece. Tá, então bora... Pedar na água e sair bolinha, né, que tão... Peraí, teleporte do steak. Colocar uma puerta bem aqui também, né, boy? Qual que é o nível do meu... Na verdade é aqui, ó. Aqui o nível do chão, ó. Aqui na verdade, ó. Então bora botar isto aqui. Bora botar o Ineppable Glass. Glass Reno de la Boca Reno. Vamos usar um pouco mais. Porque tá tão fucking pequena essa porta aqui. É um pouco difícil de eu passar por ela, tá ligado? Às vezes. Vamos deixar um dois por dois. Fica... Ué, spawnou o bicho aqui? Oh. Na água spawnou. Finalmente, eu acho. Tá, agora vamos botar aqui. Trunga, trunga. E trelba, trelba, tá ligado? Ó, tá escurão? Tá escurão, boy. Tá extremamente escuro. Ok. Então agora o último passo é a gente pegar e fazer isso aqui, ó. Agora nasce mob. Agora eu quero ver não nascer mob nessa porra. Porém nenhum relevante, né? Tem isso. Brr, 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 brr. Literalmente nenhum relevante. A gente pode dar uma olhada em quais são esses mobs. Fazendo isso aqui, ó. Scaneando, tá ligado? Chechenga, esqueleto, spider, zombie, creeper, zombie, esqueleto, esqueleto. Eles andam muito rápido, né? Quando estão em cima do Cursed Earth. Tem isso. Pois é. Nenhum bicho que seja relevante pra gente, cara. Nenhum swarer, nenhum nada. Porque é altamente nojento e broxante. Mas tudo bem. Tudo bem. Falhamos nessa missão. Porém? Nós temos uma outra coisa pra fazer, meus amigos. Olha que interessante. O que eu tenho dentro desse mob Impresorment Tool? Você deve estar se perguntando. Opa, esqueci de desligar esse som aqui. Vou desligar os sons do Windows em geral. Mas olha só. Lava. Mod. Underline. Lavacal.zombie. Piranha? What? Opa! É o swarmer! Ho, ho, holy fuck. Como os diabos. Você conseguiu isso, Epics? Você é um hacker filho da puta e pegou isso com... Com cheat, seu desgraçado. Não, meu amigo. Calma aí, né? Que isso, meu filho? Calma. Olha só. Aprendi pelo Discord, cara. Do MC Eternal. Um amigão lá me ensinou a fazer isso aqui. Olha que pica, velho. Acho que eu vou deixar um pouquinho de Drop of Evil dentro da minha mochila, cara. Minha segunda mochila. Que é algo que eu não vou usar sempre, né? Mas eu vou deixar aqui, velho. Tá ligado? Pra não ter que acessar meu sistema. Quando eu precisar de Drop of Evil. Beleza, nenão. Beleza. Então, olha só. O que eu fiz. Eu, por algum motivo, tenho... Eu lembro que eu peguei uns 5 Swarmers, né? Mais ou menos. Lá na Rato Holandia. Quando eles spawnavam, né? De repente eles paravam de spawnar. Não sei por quê. Que dia pra que aconteceu. Mas olha o que eu tenho aqui, velho. No meu sistema. Eu tenho um Swarmer Launcher. O que a foda é um Swarmer Launcher? Você deve estar se perguntando. É uma... Um bagulho que você pode craftar dessa maneira. Olha só. Não é tão difícil. Requer apenas um Swarmer. Nós tínhamos 5, lembra? Nós tínhamos 5. Então, teoricamente, mesmo se eu não tivesse aqui, daria pra craftar. Só falta o quê? Grey Dye. Tá ligado? Falta um Stained Glass. De qualquer cor. E um War. Esse War, a gente já craftou, se não me engano. Uma vez. Falta apenas uma dispensa. Então, é. Teoricamente, dá pra craftar. Eu acho que eu tenho War aqui, viu? É, eu já craftei, então. Então, esse aqui era um dia que dava pra craftar. Mas, qualquer jeito, já tinha. Deve ter dropado de alguma quest. Eu não percebi, tá ligado? Tem tanta quest nessa porra. Então, esse Swarmer. Esse Swarmer Launcher, como o nome indica, ele usa um Swarmer de munição, cara. Vamos usar aqui, ó. A gente tem apenas dois, né? Meio perigoso. Mas tá de boa, olha só. Uh! Joguei um Swarmer, viu? Swarmer. Ó. Nossa, minha Pogchip matou. Filho da puta. Não é pra você fazer isso, menino. Eu preciso desse Swarmer. Mas tudo bem, porque eu já capturei um. E se tá dentro do nosso Mob Imprisonment Tool, tu sabe o que acontece, né, boy? Tu sabe o que vai rolar já, né? Vocês tão vendo essa série há um tempinho bom, né? Então, vocês sabem muito bem o que vai acontecer. Eu vou chegar na minha Mob Farm. E vou fazer isso aqui, ó. Vou desligar meu ímã, né? Porque ninguém merece ficar puxando coisa. Ficar mandando LESUCK. Eu deixei ligado ainda o spawn de Enderman. Da hora, né? Gasta energia? Gasta. Mas, a gente ganha muita coisa de volta, né? Pelo menos. Deixa eu ligar as luzes aqui. Matar esses Endermens. E agora desligar esse aqui. Desliguei. Beleza. Agora, eu tiro... Matar essa puta. Ui, meu Deus. Fugiu. Tá bom. Agora, eu tiro o Enderman que eu tenho aqui. E eu coloco Piranha, rapaz. Piranha. Então, eu vou ligar. Vai começar a spawnar um monte de piranha, basicamente, ó. E elas, como estão fora da água, elas vão morrer em insta, né? Mas, olha só. Swarmer. Tá dropando Swarmer. Isso que interessa. Outra coisa que eu fiz é que eu mudei o sistema aqui um pouco, galera. Agora, ao invés de filtrar os itens que eu não quero mais e jogar eles no lixo, na verdade, eu filtro os itens que eu quero. Eu fiz uma blacklist. Isso aqui é o que não vai entrar na lixeira, tá ligado? Tudo que eu quero tá aqui. E eu pus tudo de relevância, tá ligado? Enfim, de booster card, de drop de Enderman. Olha que interessante. Então, dá pra fazer uma farmzinha disso, né? Foi assim que eu consegui 8 mil, basicamente. 8 mil? Eu acho que é 800, na verdade. Acho que é 80. Acho que cada um dá... 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 100 de energia, se eu não me engano. Sei lá. Peguei... Experiência, peguei o Dimlet Parcel, óbvio, né? Então, tudo que a gente quer de relevante tá aqui, tá ligado? E coisas que a gente... E tudo que não tá aqui, a gente não quer, basicamente. A gente pode tá jogando fora umas coisas que a gente vai descobrir no futuro que eram importantes? Pode, mas o que que tem? É só adicionar no blacklist e deixar a farm rodar um pouco, tá ligado? Ninguém se importa. Então, tem isso. Então, agora, eu tô jogando Swarmer fora, né? Tem esse problema. Então, eu tenho que pegar e colocar o Swarmer aqui, ó. E agora sim, a gente não vai jogar Swarmer fora. Os Swarmer vão vir pra cá, ó. Quer ver? Vai aparecer um Swarmer aqui daqui a pouco. Aí, viu? Apareceu. Foi 3. 2 agora que eu joguei aqui. Então, é isso. Agora, a gente tá pegando Swarmer. Isso não é simplesmente lindo. Então, nós temos 10. Quantos que a gente precisa na nossa quest? Precisamos de... 32. Então, já, já... Mas, já, já vai dar bom, tá ligado? Muito bom. Uma coisa que eu quero mudar nesse sistema. Eu não quero mais usar Mob Masher com Absorption Hopper pra pegar ele. Sabe por quê? Porque imagina se eu dropo minha mochila aqui no chão. O que que iria acontecer? O Absorption Hopper ia pegar. Ela ia ir pra esse chest. E ela ia ir direto pro lixo. Por causa que eu não tenho uma mochila aqui, óbvio. Então, esse sistema é um pouco perigoso, tá ligado? Qualquer coisa que cai no chão, você... Se tu não pegar rápido o bastante, tu toma no cu, tá ligado? Porque eu acho bem perigoso. E ele tá com um Stretch Upgrade bem rápido aqui. Então, o seu espaço de tempo pra pegar as coisas vai ser bem pequeno, tá ligado? Inclusive, qualquer coisa que ir pra esse chest também, tu perde. Se não for. As coisas que estão na Blacklist, né? Então, tem esse problema. Um pouquinho estranhamente perigoso, né? Esse sistema. Então, já, já eu vou mudar ele pra... Ao invés de usar Mob Fun e Mob Masher. Vou usar o Mob Crusher, né, velho? Que, inclusive, eu já tenho um. Olha. Porque lembra que eu tinha feito dois pra usar lá na... Na nossa farm do... Da... Como é que chama? Do Nether, né? Só que a gente não precisou. Então, pois é. Beleza, né? Então, Swarmer. Temos 67. Beleza. Podemos desligar essa putaria. Desligar essa putaria. Colocar o Enderman aqui. Filho da puta, cara. Deixa eu mexer aqui, boy. Põe o Enderman de volta. Liga o spawn do Enderman. E agora liga de novo. Desliga a luz, né? E liga o Mob Masher. Nice. Conseguimos, então, dessa maneira todos os Swarmers. Parece que... Clonar... É... Mobs vai ser o jeito de a gente conseguir essas porcarias, né? De quests. Haha. Então, olha só. Swarmerino, velho. Swarmerino. Pace 64 no inventário. Uh! Leu a quest. Ah, caralho. Foi muito mais difícil do que eu pensava, tá ligado? Tenho que dizer que foi bem mais difícil do que eu pensava que seria. Essa merda de quest, cara. 32 Swarmers. E... O Swarmer Launcher já tinha, então tá de boa. Completamos mais umas quests. Falta bem pouco, caras. Estamos 77%. Falta bem pouco. Olha, falta 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7... 8, 9... Esse aqui eu consegui, ó. Matar Blazing Juggernaut. Que é aquele... Tipo um... Um... Um Blaze... Tipo um Blaze, só que mais gordo, digamos. É... Quanto que era? Mesmo 9, né? 10, 11, eu acho. Falta 11 quests. 12, 13. 12, 15, 16. Uns 16 quests, mais ou menos. 17 aqui. E 18 aqui. Uns 18 quests só. Elas são as mais chatas e complicadas? São... Isso aqui a gente vai ter que achar de novo aquele... Aquele... Chefão, Itaqua. Quando eu achar, eu vou... Com certeza usar um Mob Improvement Tool nele, véi. Porque eu percebi... Que o melhor jeito de você... Fazer essas coisas é você... Simplesmente... Clonar os mobs. Ganhar um Leaf Blower. Que coisa idiota. Isso deve empurrar... Deve empurrar plantas, né? Sim. Não funciona com esses... Blue Milk Cap, no entanto. Que coisa idiota, hein? Do Actually Editions. Tudo bem. Então, galera. A próxima coisa pra essas quests seria... A gente dar Tame no F-Tier, né, velho? Como dá pra ver aqui, ó. Tem que fazer essa merda pra gente conseguir... Essa quest. Tem algumas aqui também que eu consegui. Eu não tinha visto. Olha só. Tem a de conseguir uma Master Wind... Por causa que dropou do meu... Minha Mob Farm. Isso aqui dropa de... De mob. É meio idiota, né? Mas, bom. A gente conseguiu uma quest, pelo menos. Eu não vou usar ela. Porque eu acho meio hack isso, tá ligado? Eu vou... Upar a minha... Apprentice Wind pra Advanced, tá ligado? Pera, eu acho que eu já tenho um Advanced Arcana. Não tem? Advanced. Pior que não, cara. Aí é foda, hein? Eu tenho... Ué, eu tenho sim. Advanced e Master. Ué, eu posso upar a minha varinha. Apprentice... Depois do Apprentice vem Advanced, né? Vamos vir aqui no meu bagulho de magia. Que é aqui, ó. Eu jogo minha Wind aqui. Nice. Ué, como é que eu não usei isso, mano? Eu sou idiota. Bom, vamos lá. Tem! Transformamos nossa Wind em uma Wind avançada. Olha que beleza. Agora podemos aprender spells avançados. E eu tenho também, né? A versão Master já. Essa aqui eu tinha antes da Advanced. Lembra que eu fiquei meio empacado? Pois é. Tem o 2, inclusive. Da hora, hein? Então vamos lá. Isn't that nice? Tem... Ah, pera. Eu tenho que pegar XP com ela, né? Eu me esqueci. Ok. Logo, logo a gente consegue. Vou até deixar o Arcana aqui. Nice. Temos uma varinha. Bem da hora, boy. Depois a gente faz isso. A gente conseguiu um Ring of Combustion. Criaturas mortas por spells de fogo explodem. Interessante. Bom, mas o nosso próximo passo é conseguir um Infinity. Como é que ele vai conseguir isso, né? Se ele não tá aparecendo? Pois é. É um probleminha, boy. É um probleminha. Mas eu acho que eu tenho uma solução em mente, velho. Como sempre, resolvendo problemas aqui. De maneiras engenhosas e épicas, né, velho? Eu sou o mestre disso. A gente vai fazer um item. Isso aqui, na verdade, foi uma sugestão de um cara do Discord também. Do MC Eternal. Chamado Repulsion. Na verdade, não é isso, não. O item... Aqui é Aversion. Aversion Obelisk, que é o nome. Ele é um item do... Necrotic Bone? O que eu tô conseguindo? Ele é um item do Ender.io. Que vai ficar dessa maneira. Vocês já viram todos esses bagulhos, né? Tem o Soul Machine, que é feito com o Soul Atone de Brain de Machine de Chassis. A única coisa nova é o Tormented Enderman Head, que é feito no Slice & Splice. Eu já craftei offline esses... Essas coisas aqui. Então, só precisamos fazer o Aversion Obelisk. Olha que da hora. Isso aqui, é como se você segura o Shift aqui, dá pra ver? Ele previne mobs de spawnarem dentro da área de efeito. Olha que interessante. Vamos testar ele no Overworld rapidamente. Vamos botar ele aqui, ó. Tem. Se a gente clicar com o botão direito, a gente precisa de Soul Vials. What the fuck? Eu não sei, hein? O que é isso? Show Range Configure. Always Active. A gente precisa de um capacitor, no entanto. Vamos craftar o melhor capacitor que a gente pode fazer por enquanto, que eu acho que é o Melodic, cara. Dá pra gente fazer. Ele custa bastante coisa. Hum, a gente precisa de Grains of Infinity. Ah, que coisa chata de se pegar, hein? O Melodic. O caso do Melodic tem o Crystalline. O Crystalline já dá pra fazer, né? Pô, queria o Melodic, no entanto, hein? Bom, galera. Peguei aqui 42 Grains of Infinity. Isso aqui é meio chatinho de pegar, né, velho? Eu tenho que automatizar essa craft alguma hora. Eu só não sei como, tá ligado? Mas, bom, agora sim. Melodic Capastor. É o segundo melhor capacitor do jogo. Melhor que ele. somente o Stellar Capastor. Que a gente quase consegue fazer um, né? Precisa de mais Grains of Infinity. Só que é foda que gastam o Nether Star, velho. Isso me quebra um pouquinho, tá ligado? Então eu vou ficar de boa com o Melodic. Por enquanto, beleza? Bele... Então, não sei por que eu tô pegando um bagulho desse tão bom, sinceramente. Mas, de qualquer jeito, eu fiz um aqui, ó. Pro nosso... Segue mil, velho. Porque eu tava fazendo... Processando muito galena a hora e tal. Tá demorando um pouquinho, hein? Com o tempo. Dois segundos? Ok. É por causa que tem umas coisas fazendo a nossa... Ah... O filho tá me zoando, né, boy? Mano, que eu cancelei. Tudo bem, ele vai fazer agora e vai utilizar o que já tem, né? Não vai despeçar nada. Tá de boa. Pronto, depois de um certo tempo aqui... Eu consegui meu Melodic Capastor. E ficou um Popped Chorus Fruit ali no... Bagulho. Não sei o que aconteceu. Deu uma travada. Bom, agora a gente pode colocar aqui. Nice. Ele vai receber energia, teoricamente, né? Eu não entendi como é que eu aumento a... Opa, a range de acordo com o capacitor. Talvez. Ou não? Não tô vendo. Uai, cara. Parece que tá bugando. Ele parece por um segundinho. A range, mas depois ele faz... Que morre, tá ligado? Vamos colocar aqui um ponto de energia, né? How about that? Ou melhor ainda. Vamos colocar ele em cima do nosso... Vamos colocar ele aqui, talvez. Bem nesse ponto. Que ele vai receber energia, né? A gente precisa de Soul Vials. Soul Vials. Não consigo ver a range disso aqui, no entanto. Meio chato, óbvio, né? A gente precisa de Soul Vials. Como é que faz isso? Isso aqui, se não me engano, é um negócio que guarda... Olha, gente, tem cinco já. Olha que legal. Mas não precisa de jeito, com Solari e Wingot e Fused Quartz. Eu me pergunto se dá pra usar... Acho que não dá pra usar vidro normal. Mas tudo bem, temos cinco Soul Vials. Temos até uns com alguns mobs. Polar, Berry e Shulker. Que bizarro. Tem dropado de alguma coisa, né? Soul Bede. Que merda é essa do Quark. Por que tem essas porras aqui, velho? Isso aqui gasta um espaço danado. Tá, vamos colocar isso lá no nosso mundo. Na verdade, eu vou precisar de bastante... De muito mais Soul Vial, né, velho? Tem isso. Eu ensinei... Solari, eu ensinei, né? Sim. Então, vamos ensinar Soul Vial, né? Que tal? Colocar no modo Crafting. Soul Vial. E vamos ensinar tal craft. Que tal? Fused Quartz. Nice. Permitir substituções aqui. E o Fused Quartz, se não me engano, a gente já ensinou também, né? Sim, sim. Fused Quartz. Então, tá de boa. Então, vamos colocar nas Crafts aqui. Do Ender.io. How about that? Temos mais um espacinho aqui. Depois a gente vai ter que reorganizar. Opa, é isso aqui, na verdade. É Soul Vial. Dá pra craftar. Vamos craftar, então. Mais 16. Se não me engano, aqui a gente vai poder filtrar quais mobs a gente não quer que spawne. Tá ligado? Pois é. Então, a gente vai colocar dentro dessa máquina o que a gente não quer que spawne. E o que vai acontecer? Vai sobrar, digamos que, espaço pra spawnar só os mobs que a gente mais quer, né? Que seria, por exemplo, um Amphitheer da vida, tá ligado? Me recomendaram fazer isso lá no Discord do MC Eternal. Falaram que é o melhor jeito de conseguir mobs raros de maneira consistente, tá ligado? Pois é. Então, vamos tentar essa, né? Porque a gente não encontrou nenhumzinho Amphitheer até agora, né? Nem umzinho, nenhum, 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 nenhum. Aí é foda, né, boy? Aí é foda. Ah, inclusive, olha o que eu consegui, velho. Lá perto da minha mob farm, spawnou aqueles Cavaleiros Apocalipse. E um deles deixou o cavalo pra trás e eu consegui dar tame no cavalo. Então, olha isso. A gente tem um cavalo esqueleto agora. Um cavalo morto-vivo. Ele é muito da hora, cara. E ele é meu agora. Da hora, né? Pena que eu andava com a armadura nele e tal. E pena que ele é devagarzinho, né, velho? Se ele fosse mais rápido, até que eu usava ele. Mas eu acho que até eu ando mais rápido, tá ligado? Então tem isso, mas eu peguei ele aqui porque ele é da hora, tá ligado? Incrivelmente ele não spawnou porque eu tinha esquecido de pegar ele. Eu deixei ele lá na mob farm e ele não spawnou. E ele não tava dentro das chunks, tá ligado? Engraçado, né? Pois é. Bom, vamos pegar minhas Solvives aqui. Acho que já fez, né? Sim, fez. Nice. Beleza, agora vamos tentar pegar os mobs que a gente não quer pra gente poder filtrar lá na jungle. Que tal? Oh, yes. Vamos ver. Vou botar isso aqui em cima. Daqui, eu acho, né? O centro dessa bosta aqui, se não me engano. Virgin Obelisk. Coloquei. Nice. Precisamos de energia, no entanto. Temos um flux point aqui, sem problemas. Cadê, boy? Aqui. Tô cego. Peirem, Maracotenga. Master. E vamos colocar, sei lá, quanto que ele tem. 2.160. Então vamos pôr isso. 2.160. E vamos chamar de Aversion Obelisk. Beleza. É, agora a gente precisa de Solviles. Então, a gente vai colocar. Dá pra ver a range? Ah, uai. Deu pra ver por um segundo, viu? Viu? Ela vai lá longe e depois some. Então quer dizer que a range é bem grande, né? Uh, deve ser de acordo com o quão bom é o capacitor. Então quer dizer que foi útil a gente fazer um capacitor do caralho, né? Ah, Increases Energy Storage and Speed or Range of Machines. Nice. Então agora vamos pegar um Solviles, né? Que tal? Ligar aqui. A gente tem algum mob aqui dentro? Nenhum. Tá bom. Opa, a gente tem um... O que é isso aqui? Skeletal. Vamos pegar um Solvile dele. Peguei, uai. Esqueleto. Da hora, né? E o bicho chega e some. Será que de repente... Pô, ele? Será que funciona como um Mob Imprisonment Tool, digamos? Olha isso. É muito difícil passar nessa porta. Olha só. Huh, interessante. Isso aqui literalmente guarda um mob. Não só a alma dele, mas o mob em si. Bom, vamos ver o que nós temos aqui, né? Temos bastante coisa. Deixa eu pegar esse Creeper que tal. Esse aqui é um esqueleto, né? Vem cá, Creeper. Ui! Opa! Eita, filho de uma puta. Tá. Eu esqueci, cara. Eu esqueci de dar claim na Chunk. Ah, que cringe. Ah, que cringe. Porque se você dá claim nas Chunks, tá ligado? Ela... Os Esquipers não podem estourar Blocks nela. Você precisa dar Chunk Load. Mas só de dar claim eles não estouram, tá ligado? Blocks. Olha, tem isso. Parasites Evolved. O que é isso que apareceu? Meu Deus. Bom, peguei uma Aranha. O que mais? Aranha, já peguei. Esqueleto, já peguei. Zumbi, eu vou pegar também. Peguei Zumbi? Parece que não. Ai, meu Deus do céu, boy. Puta, que páreo. Que bagunça. Podia ter um jeito de eu ficar invisível pros mobs, né? Isso é bem da hora. O que que... O que que... Ah, foda é isso, meu Deus? Vespa. Caralho. Que isso? Ah... Mano, esse mob me matou mesmo. Rapaz. Isso não é legal, hein? Uh, isso não é legal. Uh. Eu posso ir pra Jungle, mas... Ah, pera. Ué, eu salvei. Hum... É, eu salvei isso aqui, ó. Die once. Jungle. Dimensão 4. É diferente da dimensão em si, né? A dimensão em si é o range 2. Então isso aqui é o bagulho da Jungle. Hum, muito bom. Eu achei que eu ia ter que craftar outro... Se bem que não ia dar, né? Que eu não tenho registrado nele. Mas, ó. Spawnei aqui. Uh. Beleza. Agora dá pra pegar meu bagulho. Só que eu acho que a bespa vai matar muito rápido, cara. Isso que é foda. Vem, 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 vem. Cadê a porra do meu grave, meu Deus? Oh, fuckerinho, hein, velho. Ah, eu não aguento. Calma, galera. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Jungle. Jungle. Undial once. Eu tenho que pegar rápido meus itens, tá ligado? Rápido. Rapidex. Como eu vou fazer isso então? Eu não sei, né? Uh. Corre, 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 corre. Filha de uma puta, cara. Ué, mas cadê meu grave? Eu não consigo ver o meu grave, mano. Bruh. Só falta o grave não funcionar na água e eu ter perdido meus itens. Imagine. Imagine. Deixa eu fazer uma coisa. Ao invés de dar dial once... Eu vou dar dial. Vai ficar permanentemente. Não vou ter que fazer isso toda hora. Depois eu desligo porque não é legal. Isso aqui vai que eu entro sem querer, né? Ah, meu Deus. Isso é outra vez, porque a impressão é minha. Momento vai dar merda. Vai, vai dar merda. Vai, vai dar merda. Vai. Ah, tá ali meu grave. Parece que ele sobe. Acima do nível da asa. Oh, mano. Aí é foda, hein, boy? Caralho, moleque. Eu vou ter que dar um jeito de matar esse bicho de alguma maneira, mano. A gente tem algum bolo aqui. Qual é o nosso bolo que tem mais? Dragon, bone e bolo. Talvez isso seja bom, né? Talvez isso seja bom. Vou pegar arrows aqui. Ainda bem que eu tenho milhares de arrows. Vamos tentar, né? Puta, que pera só... Não funciona com arrow normal? Será esse bolo? Vai, é foda, hein? Dark bow deve funcionar, né? Finalmente. Okidoki, então. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Acho que eu tomei no cozinho, de repente, hein, velho? Acho que eu me fudi. Que porra de mob é esse, mano? Vespa? Filho da puta é muito forte, mano. Tá, agora sim, a gente vai tentar queijar isso aqui. A gente segura. A gente aparece por um micro-segundo. Ah, não dá pra tirar através disso, né? Opa! Deu pra acertar. Deu? Por um segundo, deu. Oh, meu Deus. Tem uma aranha aqui comigo? O que é que eu tô saindo dali, velho? O negócio tá friendly, então. Ok. Nossa Senhora, o que que eu tô fazendo comigo? Eu tô com... O que eu tô mais baixo? Sei lá, tá estranho. Vamos tentar matar a Vespa de novo, né? Ai, caralho. Aí tu me quebra, boy. Pra no teu cu, moleque. Ah, mano. É impressão minha ou esses parasitas viram Vespas? Se eles comerem outros mobs? É isso que eles fazem, é impressão minha. Porra, mano. Tava com muito mob forte aqui, cara. Vai tomar no teu cu. Caralho, moleque. Tá com muito mob forte naquela desgraça, velho. Ô, lag do nada. Brrr. Aí eu não aguento, hein. Cadê meu grave, meu Deus? Pronto, caralho. Cadê a Vespa também? Sumiu? Ah, ela tá aqui do lado, velho. Ih, foda, hein. Dei 11 de dano. Ah, cara. Serião isso aí? Ela me acertou através do Ineffable Glass? Faz sentido isso? Nenhum, na minha opinião, mas tudo bem. Brrr. Tá, onde é que... Ah, Deus. Tá aqui de fora, graças ao Senhor Jesus. Tem mob saindo do bagulho por causa que o clipper quebrou o bloco, mano. Que cringera, velho. Eu tinha que ter colocado um mob smasher aqui, mano. Você quer saber o que eu tenho que fazer? Tem que abrir uma janelinha aqui, eu acho, mano. Talvez assim, ó. A gente abre uma micro janelinha. Com a mão? Yes. Você adivinhou. Tá, depois de um tempo meio exagerado, mas eu consegui quebrar aqui com a mão. Preguiça de pegar um pique, né? Tá, agora a gente pode ver um pouquinho da Vespa. Assim, ó, ó, ó. Ó. Dá pra acertar ela daqui, velho. Queijamos, galera. Queijamos com sucesso. Tá, agora é só ela morrer, né? Quanto de vida que ela tem, eu não faço a menor ideia. Mas, se não me engano, tem uma quest até de matar a Vespa, mano. Pois é. Tem isso. Vou invadir. Nice. Porra. Que isso? Porra. Sweet dreams are made of this. Santa mãe de Jesus Cristóvão, galera. Santa mãe de Jesus Cristóvão. Aqui a gente pode ficar e ela não acerta a gente, pelo que eu vi. Mas, olha isso. Ela tem 2.500 de vida, mano. Eu tô dando 12 de dano. Vai demorar muito tempo pra matar ela. Ah, cara. E tu me quebra os bagos, né, velho? Eu preciso de um bom melhor, velho. Brr. Eu preciso de um brr melhor. Tem um... Sabe o que é o mais triste? É que tem outra Vespa aqui, cara. Eu tenho 2.500 de vida também, mano. Tá bom, calma. Eu tenho uma estratégia. A gente vai pegar... A gente vai cavar por baixo daqui. E pegar o nosso primeiro Grave. How about that? Ele tá bem ali, ó. Eu acho. Foi a nossa primeira morte. Ou aquela ali, né? Tem isso. Dá pra pegar, Sipa, hein? Dá pra pegar. Eu tenho que voltar pra minha casa. Como é que eu volto, né? Então, eu não tenho nenhum jeito de voltar senão eu morrer, né? Acho que eu vou dar um barraquil aqui, então. Beleza. Tá, ó. Vamos nos preparar agora. A gente vai ter que trazer algumas coisinhas. A gente vai ter que trazer, por exemplo, uma picarreta, né, velho? Pick. Temos um de diamantes. Isn't that nice? Ele vai trazer uma espada também. Porque tá foda. A gente tem várias aqui. Qual que mais dá dano? Não sei. Obsidian Soge, talvez. Beleza. Da hora, boys. Então, agora... A gente tem os Bagnax. Temos, ó. Vou trazer alguns. Eu acho que eles estão set de dano, só que eles atacam bem rápido, tá ligando? O que mais? Eu vou trazer um monte de bloco também. Dirt, de preferência, porque Dirt quebra rápido. Até com a mão, tá ligando? E vou trazer uma Shovel também, porque ninguém merece quebrar com a mão as coisas, né? Tem 14 Eron Shovel aqui por algum motivo, que eu não sei qual que é. Trazer um diametista também. Ok. Uhum. Uhum. Vou trazer tochas também. Hum, temos um Torch Launcher. Isso aqui é o bagulho que spawna tochas, se não me engano. Pode ser bem útil. Pra onde que foi essa buceta? Aqui. Hum. Ele spawna tochas. Olha que da hora. Acho que eu vou usar isso aqui, então. Uh. Oh, nice. Muito bom. Beleza. Agora estamos mais equipados, hein? Eu acho que eu posso pegar uma Armor também, né? Eu tenho Armor antigo aqui. Eu tenho a Ender Armor, se não me engano. Tenho porra nenhuma, hein, aparentemente. Dark. Dark. É, não tinha, velho. Dark Helmet. Dark Helmet. Era pra aparecer, se a gente tivesse, não tenho. Eu jurava que eu tinha isso aqui, mas tudo bem, então. Vamos pra lá de novo. Cha-ching. Agora estamos mais equipados, hein? A bit more equipados. Tá, então. Agora a pira vai ser... Ai, meu Deus. Dropei tudo. Brr. A pira aqui vai ser... Pegar... Ai, cara. Tomando porra. Hum, mano. O que que tá me causando dano, senhor? Eu nem sei mais, tá ligado? Eu nem sei mais, velho. Eu tomei Poison de alguma coisa. Puta que pariu. Eu peguei Praga de Rato. Brr. Brr. Mano do céu. Cara... Mano, eu tô sendo alnado aqui. Véi, apareceu uma Aranha nível 3. É a impressão minha, cara. Brr. Aí é meio que foda, né, boys? É meio que eu me foda, né? Tá aqui. O que a gente não quer aqui? Tá com tudo aqui? Daqui boa eu vou colocar aqui. Faltando dirt, né, mano? Cadê nossas dirt, porra? Meu Deus do céu. Parece que tá dando muito pouco dano. Cadê meu Obsidian Sword, cara? Ué, mano. Divulguer? Cadê meu Obsidian Sword? Vai dizer que te spawnou, velho. Caralho, aí tu me quebra, hein? Deixa eu jogar forças aqui que eu não preciso. O barulho dessa vez tá me dando nos nevos, cara. Nos nevos. Porra, velho. Tudo bem. A primeira coisa que eu vou fazer é uma escada pra cá. Porque aí a gente consegue chegar no segundo lugar. O galo, foda. Ô Deus, ó medo, ó foda. Ai, cara. O que que foi isso? Vou jogar a tocha lá dentro. Meu Deus do céu, hein, boy? A Vespa vai me ver. Tá, calma. Eu acho que a gente consegue construir um chão aqui que impede a Vespa de vir, cara. Eu acho que a gente consegue. Mano, tudo isso foi porque eu não dei Clean Night Chunk, hein? Parem pra pensar. E se não fosse isso, não ia ter quebrado o bloco. A gente não ia ter praticamente nenhum problema aqui, porque os inimigos iam estar isoladinhos. Eles iam sair. Eles iam fazer bagunça, tá ligado? Pois é, parem pra pensar. A falta que não fez a porcaria de dar Clean Night Chunk, né? Eu acho que eu consigo. Ai, meu Deus, ele não pode me ver. Calma. Bom, tá sendo um pouquinho de aventura, né? Pra quem não gosta de tecnologia aí. Temos um pouco de aventura pra gente se divertir, né? Ai, cara. Vai tomar no seu rabo, moleque. Por favor, Vespa, não. Por favor, não. Por favor, não. Tá, ela não me matou, o que é muito bom. Cara, vê se eu tô tomando dano, agora que eu... Engraçado demais. Engraçado demais. Como que essa puta me atacou? Essa é a minha única pergunta. Qual que é a range dessa desgraçada, meu Deus do céu? Tá, calma. A gente vai conseguir, velho. A gente vai conseguir. Calma aí. Não é tão difícil. Galera, não é tão difícil assim. É só a gente ser rápido, inteligente, tá ligado? Ai, meu Deus, não me cai. Não me joga aqui, velho. Por favor, mano. É tudo que eu peço. Não me joga nesse buraco maldito. Beleza. Ó, temos uma grave ali. Caralho, cara. Às vezes eu esqueço que existem mobs que podem me matar ainda, tá ligado? Às vezes eu acho que eu tô tão forte, né? Mas tem uns bichos que são meio da puta de forte, né? Tá, como é que eu vou pegar essa buceta, no entanto, sem morrer? Eu acho que é melhor me matar aqui, cara. Eu venho com o inventário vazio, que tal? Eu acho que é uma boa estratégia. Barra kill. A gente respawna. A gente vai com o inventário vazio, né? Porque lembra que quando a gente puxa as coisas... Dá meio que uma meda se tu não tiver inventário vazio, né? Começa a sobrepor as coisas. Eu quero pegar todos os meus itens de uma vez. E x-parta, tá ligado? É isso que eu quero fazer. Pegar os itens e x-play-son. Eu acho que agora dá, velho. Porque a gente construiu uma saída por aqui, ó. Tá ligado? É só a gente cair aqui. Meu Deus, a vespa tá no meu cu também. Aí é foda, cara. Tá, ó. Vamos lá, rápido. Uh! Ai, meu Deus. Dropa. Não, mas cai roupa no molde. Conseguimos. A gente conseguiu. A gente conseguiu. Hihaw! Tá, calma. Vamos apagar essa crinjeira de death point. Remove, remove, remove. Beleza. Sem mais death points, nojentos. Tá, não quero que spawne creeper. Viu? Não quero que spawne esqueleto. Não quero que spawne aranha. Então, that is working, eu acho, né? Ai, meu Deus. Leg spike, galera. Que da hora. Parou. Isso aqui tá invendo energia? Tá, beleza. Acho que tá de boa. Tá gastando mais rápido do que tá recebendo, né? Então, tô percebendo isso. Meio brrrrame os momentanhos. É... Tá, agora a gente tem que dar um jeito de matar a vespa, né, mano? Que a bíblia tá viva ainda, né? Tem esse problema, ôs. Ó, meu Deus. Por que meus it... O que aconteceu com meus itens, boy? Ai, cara. Tu me zoa alguma coisa dessa. Ele sobrepõe os itens. Puta que o pariu, hein, mano? Puta que o pariu. Eu não gostei muito do estilo... De funcionamento desse mod, cara. De reviver, tá ligado? Deixa eu dizer que eu não curti muito, não. Dois, um... Beleza, o que falta? O denk nu. Teleport zoom. Acho que agora da pra gente abrir o nosso bagulho. Pegar enderpout e jogar no nosso sistema tudo o que a gente não quer mais, tá ligado? Depois a gente filtra isso lá. Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu joguei enderpout no chão. Tô me zoando, né, boy? Beleza, galera. Agora tá tudo organizado. Tudo foi pro sistema. Acho que estamos mais de boa. É... Deixa eu fazer uma coisa. Eu vou colocar... Invigoration Presence. Que eu fico com Health, Boost e Strength. Na verdade, só com Strength 2, parece. Tá, agora é o tal... Se pá, a gente consegue matar a Vespa, hein, mano? Cadê essa fudida? Ó, com muito cuidado pra ela não... Pegar a gente, hein? Cubri de Dirt aqui também, pra ela não vir, né? Acho que é uma boa. Tá bom. É... Acho que eu vou tentar matar ela através desse buraco aqui, ó. Já que ela não pegava a gente, né? Vamos fazer o que eu tava dizendo naquela hora. Que é matar a La Vesposa daqui, né? Vespa, cadê tu? Vespa, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver, né, mano? Não, bosta. Cadê essa puta? Hum? Tá ali. Ó, meu Deus do céu! Como, cara? Mano do céu, a range dessa filha da puta. Como que ela conseguiu? Brr. Santa Mãe de Cristo, hein, cara? Acho que ela vai tirar algum tipo de progesto, tá ligado? Na nossa direção. Aí é foda, hein? E se a gente matar essa aqui, ó? Ela tá tomando um puta dano faz um tempo. Tá. Putz, não pega fogo, não. Porque talvez quebra ela e ela sai das leaves, né? Ah, caralho. Tem que acertar ela e não as leaves. Eu queria muito saber quanto de vida que ela tem, tá ligado? Queria muito saber. Mas eu acho que não dá pra gente chegar perto bastante com segurança. Ah, começou a pegar fogo. Brr, 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 brr. Daqui a pouco ela sai da prisão dela. E é foda. Eu acho que a gente tem que chegar perto aqui, ó. Idálica, ligado? Calma. Não pega fogo, boy. Aí tu vai quebrar ela. Aí ela vai se libertar, mano. Brr. Calma, eu já sei. Eu acho que eu tive uma ideia, mano. Se eu pegar o Mob Improvisamente Tool e fazer isso aqui, ó. A gente... Eu acho que eu descobri uma maneira de queijar... Queijosamente, tá ligado? Eu acho que eu descobri uma maneira de queijar nível Gorgonzola. Esse boss que a gente encontrou, digamos. Essa vespa maldita. Vespa, cadê tu? Cadê tu, sua vadia? Vem aqui. Eu tô aqui. Vem. Vem, sua puta. Vem. Amor de Deus, esqueleto. Vamos nele também. Tome. Ó, ela tá perto. Ha, ha, ha. Tá se achando, né, boy? Sai daqui, esqueleto. Quero pegar a vespa. Wup! 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 Ha, 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 ha. Caralho, galera. Eu não gosto tanto, tá ligado? De fazer esse tipo de coisa, né? Porque é meio hack. Meio hackerson. Ai, meu Deus do céu. Eu tô queimando, né? Cursed Earth. Meio hackerson, né? Se eu parar pensar um pouquinho. É meio que não é o jeito que o jogo imaginou, né? Que você ia lidar com um mob, tá ligado? Tem isso. Vou pegar a tocha aqui. Tá foda. Meu Deus do céu. Morra! Morra! Sua entidade maléfica. A gente conseguiu, galera. Putz! Foi um pouquinho bizonho isso aqui, hein? Foi um pouquinho bizonho. Xish! Mas tudo bem. A gente causou um certo incêndio florestal. Mas a gente pegou duas vespas, ó. Que da hora. Ontem em 2018 de health. A outra tá com 41 só de health. Hã? A gente consegue matar ela rapidão. O que vocês acham? Eu acho que é uma boa ideia. Bom, galera. Olha só. Tem que acabar o episódio já já. Mas só pra mostrar aqui. Eu vim aqui na minha mob farm. Desliguei o bagulho. Fiquei esperando spawnar uns carinhas. E aí eu coloquei eles em Soul Miles. Olha. Foglet é um carinha que spawnou. Sei lá de que mod que é essa porra. Zumbi eu peguei. Finalmente não tinha pegado. Vespa. Eu peguei a Vespa que tava com mais vida. E eu coloquei ela no chão. E... Mais rápido possível eu peguei ela com Soul Vile. Então agora eu não posso spawnar mais Vespa. Na range daquele bagulhete lá do Ender.io, né? Muy fucking bueno. E eu também peguei Mycoses e Enderman. Então eu não quero que spawnem esses filhos na puta. Vamos lá. Beleza? E a gente tem ainda uma Vespa aqui com 41 de vida. Que é interessante, né? Então quando a gente mata ela usando o mob... O mob... O mob tchuku tchuku tchaka tchaka, né, velho? Sei lá o que que é isso, meu Deus. Vamos colocar ela aqui dentro, ó. Quer ver? Tem! Tome! Morreu? Oh God, oh fuck. O drop. Caramba, aí o... E o que que isso aqui dropa afinal, hein? Hum, tem esse problema. Tá, calma. Eu tenho uma ideia melhor então. A gente pega... A Vespa que tá no Soul Vile. E troca ela de volta pra esse bagulho, ó. Calma, vou esperar encher todas as minhas marcas de vida, na verdade. Porque puta que pariu. Sua filha da puta tá um dano desgraçado. Ok, vida recuperada. Olha só. É pei, pei, tá ligado? Ó, 4, 5. Tá aqui, ó. Rapaz, o cara é bom. Tá, agora que tal a gente fazer... A coisa mais serelepe do mundo? Que vai ser isso aqui, ó. Colocar essa vadia aqui, ó. Bora clonar! Bora clonar! Opa, pera. Tem que ligar, né? Isso aí é o mais rápido possível, porque senão a gente toma no cu. Tá, ela vai... Uh, eu acho que não tem como clonar por causa que ela tem muito HP. Cara... Porque ela tem muito HP. Se eu não me engano, tem esse problema, velho. Tem uma limitação no HP. Ela tem 2 mil e pouco de vida. E ele gasta uma quantia de RF por HP, tá ligado? Ah, meio chato, hein? Tinha uma ideia melhor, galera. O que tal a gente fazer isso aqui, ó? Uma... Um lugar... Pra gente spawnar a Vespa. Tá ligado? Só que ela não vai conseguir sair desse lugar. Tem este, porém. A gente fica de cantinho aqui, tá ligado? De cantinho. Só espreitando. Pra matar essa puta. Pra gente spawnar dentro de um bloco, que é interessante. Ah, meu Deus. Me... Aí eu não aguento. Ela... Como que ela saiu, mano? Como que ela saiu, velho? How? How? Puta que pariu, velho. Me... Aí eu não aguento, hein, boys? Aí eu não aguento. Tudo bem, tô bem longe dela. Ela tá tomando dano de alguma coisa. Não sei de que, né, mas... Tá bom, se a gente fica daqui... Acho que ela não chega aqui, né? A gente pode quejar ela desse jeito. Hum. Benço desgraçada. Caralho, que mob filho da puta, hein, mano? Um 2000 de vida é muito, mano. Que exagero da porra. Mas uma hora vai. Uma hora vai. Um 2000 de vida é muito legal. Puta que pariu, mano. Demorou? Demorou? Mas eu matei. Demorou, mas eu matei, rapaz. Fakerino, velho. E os drops? Cadê os drops? Cadê os drops? Que que é isso, cara? Que porra de creeper foi esse, mano? Dá pra dizer que não dropa nada desse bicho? Bré. Aí, eu broxei, né, boy? Bom. Nossa, eu não acredito, cara. Eu achei que eu ia conseguir avançar nesse episódio da T-M9F-T, tá ligado? Parece que não. E ainda fiz um incêndio florestal, ainda. Eu tenho que tirar esse flame, cara. Desse arco. Isso aqui só causa problemas em florestas, tá ligado? Só causa problemas em florestas. Como viu, eu li as quatro que custou a nossa vida, né? Porque meio que tirou aquela vespa lá. Que tava na floresta, lembra? Pois é. F***ing chato. Eu não acredito que não dropou nada essa porra de bicho, no entanto, hein? Bré. Bom, então é isso aí por esse episódio. Fica até o próximo, galera. Espero que você tenha sido divertido ver eu apanhando por uma vespa desgraçada. A gente conseguiu um advancement. Vamos ver se tem alguma quest. Legendary artifacts. What the f***? Midnight morning. O que é isso aqui? Dropado como o loot raro do Undertaker. Nunca nem vi essa porra, velho. Bosses? Matar uma salamandra. Eu matei isso no Nether, eu acho. Que da hora, hein? Bom, é isso aí, galera. Fica até o próximo episódio. Espero que tenham gostado. E falow, galera. Fui. Até mais.